Olá sejam bem-vindos ao canal Mosefur, o seu portal de notícias reais da internet se você gosta de notícias reais deixe seu like inscreva-se e ative o sininho vídeo mostra ladrão furtando uma bicicleta o homem vê um portão aberto entra e vai ver o que tem para ele furtar e de cara ele acha uma bicicleta o ladrão fica todo feliz e vai sair dali com uma boa bicicleta mas o que ele não esperava é que ali havia um porco que o porco era tão valente quanto um cão o porco impede que o bandido leve a bicicleta do seu dono o vídeo é bastante engraçado o homem entre luta com o porco mas o porco sai vencedor veja o vídeo e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti